Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de My Time at Sandrock aqui no canal. Eu tô muito empolgada pra continuar jogando, tô bem animada porque vocês também estão muito empolgados e animados aí nos comentários, deixando feedbacks, tá muito legal galera, muito legal mesmo essa nossa relação, esse nosso contato, né? Porque considerando que o jogo já foi lançado há algum tempo, desde a sua versão de acesso antecipado, a gente esperou o jogo lançar completo pra poder jogar e também considerando que já tem mais de 80 episódios a série, né? Então o ritmo de gravação é diferente de quando você tá jogando em off, eu não consigo fazer o tempo todo, o dia inteiro. Vai ser toda uma música agora, né galera? Então, muito provavelmente, boa parte de vocês já completaram o jogo. E aí, é legal porque assim, vocês deixam comentários muito ricos, sabe? Sobre a gameplay, sobre o jogo, sem dar spoiler. E isso, gente, é sensacional, sabe? Porque vocês falaram, olha, a partir de agora inicia um arco muito legal, sabe? Então, dá pra perceber que vocês estão bem tão empolgados querendo ver como que eu vou reagir, porque eu imagino que vai ter coisas muito bacanas e muito interessantes daqui pra gente ver ainda, né? Considerando que é a minha primeira vez jogando, então, vocês estão vendo as minhas reações genuínas. E é bacana ver que vocês estão empolgados esperando essas coisas acontecerem junto comigo. Então, olha, de coração mesmo, sabe? Assim, eu só tenho que agradecer. Então, muito, 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 muito obrigada a você que tá acompanhando essa série, que tem participado aí nos comentários, que tá enriquecendo cada vez mais essa gameplay. É muito especial pra mim. Então, é sério, muito obrigada mesmo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto que isso é empolgante, tá? Isso me deixa animada também pra continuar jogando, é claro, né? Mas, gente, no episódio passado, então, a gente teve ali aquele primeiro encontrinho com... Encontramos o logo ali de uma forma bem curiosa. E tudo indica que, de alguma forma, a gente vai acabar chegando nele de uma forma muito inusitada. Então, assim, espero que seja incrível. E, bom, daqui pra frente também a gente tem a questão de que muito em breve, eu não sei quando, nem quanto tempo demora, porque, gente, eu realmente não consigo acompanhar isso calculando ali do jogo em dias. Nem sei quanto tempo faz que a gente engravidou aqui no jogo, porque como eu gravo muitos dias, assim, né, e dias às vezes separados, o tempo, pra mim, a percepção de tempo é diferente. Então, eu nem sei quanto tempo faz que a gente tá esperando o bebê. Mas, muito em breve, nós teremos um bebezinho. Isso me deixa empolgada. Então, eu espero que vocês acompanhem aqui junto comigo, tá? No demais, eu vou pedir a gentileza de você deixar aquele likezinho, que me ajuda bastante. Sua inscrição também nem se fala. E se você puder ajudar ainda mais o canal, dá uma olhadinha aqui abaixo na opção Seja Membro. e verifica se você tem a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal também. Agora, parte o jogar! Bom, galera, em relação às missões aqui, na verdade, só tem as missões do comércio, né, da guilda. Então, é só fazer as coisas aqui e entregar. Tá bem tranquilo. Não temos missões ativas no mapa, com exceção à missão aqui do Owen, que é pesca para dois. Vamos dar uma olhadinha, então, o que essa missão traz para a gente de novidade. Já estou aqui no Lua Azul para falar com o Marideso. Oi, Marideso! Bastante opção aqui. Ah, vocês também me falaram, galera, que essas receitas aqui que ele faz para a gente, que tem outros personagens que fazem também. Ah, então isso é legal, né? Não sei se são todos, mas não é exclusivo do Owen. Eu imaginei que talvez pudesse ser exclusivo, considerando que ele trabalha aqui no Lua Azul, mas tem outros personagens que fazem isso também. Então, legal. Vamos ver. Pesca para dois. Ei, meu bem, não há muita coisa acontecendo no salão hoje, e nem na cidade, né? Não faria mal aumentar um pouco meu inventário com um pouco de pesca na areia. Quer se juntar a mim? Vamos partir, então. Ok, galera. Vamos pôr para rastrear essa missão aqui. Nossa, a gente vai ter que pescar um tipo de peixe pulmonado. Eu acho que eu nunca pesquei esse peixe. Eu espero que apareça no mapa. Então, né? Ai, não aparece no mapa. Onde que pesca esse peixe pulmonado? Aí lascou. Bom, galera, é o seguinte. Eu nunca pesquei esse peixe pulmonado, tá? Mas é bom até eu deixar aqui na série como dica para vocês como que a gente vai fazer para pescar ele. Vai ser minha primeira vez pescando ele, tá? Por quê? Eu não fico... Vocês estão ligados que pesca, assim, é uma coisa que eu não fico muito dando atenção nos jogos, tá? Até pesco, mas pesco o suficiente. E pesco também quando a pesca dá um retorno bom. Que eu não percebo ser aqui um bom foco em Sandrock, tá? Se eu tiver errado, vocês podem deixar aí. Olha, a pesca dá muito dinheiro. Pode deixar a dica aí que não tem problema, tá? Nos comentários. Mas, pelo que eu vi, não é algo extraordinário aqui. Acho que vale mais a pena a gente fazer as comissões e tudo mais para a gente poder ir melhorando, né? E os nossos... O nosso... Como é que fala? A nossa energia, acho que é bom chegar sem mineração, tá? Mineração, coleta de madeira, na minha opinião, acho que é mais útil do que ficar pescando. Enfim, galera, cada peixe tem um tipo de isca diferente. Cada peixe se pega em um lugar, tá? É bom até a gente ir pescando alguns peixes diferentes porque também tem que pôr no museu. Aí, o que acontece? Como eu nunca tinha pescado esse peixe, eu dei uma olhadinha na Wikipédia do My Time at Sandrock, tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida e não quiser esperar ou descobrir sozinho, né? Coisas assim que não vai afetar na sua gameplay, você pode dar uma olhadinha lá onde é que eu vou pescar esse daqui, que nem nesse caso. Eu poderia descobrir sozinha em algum momento, tá? Mas, assim, como faz parte da missão, eu não vou ficar esperando acontecer e deixar vocês esperando também. E não quero ficar com o Owen aqui atrás de mim o tempo todo. Então, pra gente fazer essa pesca, a gente tem que vir aqui, ó, nesse local de pesca, nesse ponto de pesca que é do rancho Y, né? Esse aqui, ó, tá? Faz parte desse rancho aqui, basicamente, só que nesse ponto aqui. E a gente tem que usar um tipo de isca que ela é diferenciada. Essa isca aqui, ó. Isca de farelo. Essa isca a gente faz no liquidificador. Tem que ter arroz, tem que ter umas coisas lá pra fazer. E daí a gente faz. Faz cinco por vez. Eu peguei só as únicas cinco pra tentar a sorte. Aí a gente vem aqui, né? Pega a nossa armadilha. E vamos tentar... Ó, eu acho que é esse peixe aqui, vocês estão vendo? Esse que tá na beiradinha? Eu vou tentar jogar aqui a isca e tentar pescar alguns deles. Se eu conseguir pescar de dois, vai ser incrível. Veio vários aqui, ó. Acho que eu vou pegar um só. Ó, peixe pulmonado, tá? Beleza, é esse aqui, então. Peguei um só. Nossa, gente, parece umas castanhas pra não falar que parece um popozinho. Vai um do ladinho do outro aí, família? Isso! Olha que maravilha, ó. Peguei dois uma vez. A pesca desse jogo, gente, é facinha, tá? Não é nada assim, uau, que complicado. É facinha. Mas assim, que nem eu falei pra vocês, eu não acho que dá um retorno extraordinário, não. Ai, não vai pegar ele. Pegou. E... Então, assim, não perco muito meu tempo com isso. Eu acho que a gente já pescou todos que a gente precisava, mas eu vou acabar com as minhas iscas. Tem mais isca fazendo, inclusive, galera. Será que eu pego os dois? Peguei um só menor. É ganância, né? O último. Vocês viram que tem um monte de isca aqui embaixo pra gente usar. Então tem um monte de peixe que a gente pode pescar. E aqui não vai dar pra pegar os dois, eu vou querer pegar o maior. Beleza. Acabou as iscas, acabou a brincadeira, né? Acabou o amor. Paro de pescar. Então pegamos aqui os peixes pulmonados, pegamos um grande. Confirma. Deu certo, meu amor? Vamos confirmar aqui com ele? Legal. É sempre bom ter um suprimento extra mão. Uma palavra para o sábio. Porém, normalmente você quer ficar atento quando o especial do dia é peixe. Geralmente significa que estamos tentando mover antes que experimente. Tá? Beleza. Completamos, galera. Agora, meus amores, o que acontece? Não temos nada acontecendo no mapa. O que acontece é que nada acontece. E emissão também zerado. Então, vou minerar, cuidar de algumas coisas aqui para ver o que vai acontecer. Ah, galera, só uma coisa que eu não tinha feito ainda, que eu quero fazer com vocês, é doar peixes aqui para o museu. A gente não tinha doado nada ainda. É aqui, né? Vamos ver como é que eu vou fazer. Então, inclusive tem pouca quantidade de peixe ali na parede, né? Mas vamos aqui. A gente pode doar... Ah, tem o pequeno e o grande, é? Vamos doar o grande. Aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Clico, exibição. Aí aqui, vamos dar esse daqui. E acho que se eu pôr outro desse aqui, vai ficar igual, né? Então, vamos ver se... Ah lá, eles lá, ó. Aí, galera, legal, né? Dá para ficar vendo eles nadando na areia. É, bonitinho. E conforme a gente for pegando mais peixes, a gente vem aqui e doa eles, né? Mas, muito melhor aquele aquário de vidro enorme que tinha em Sandiroca, coisa mais... Sandiroca não importa, né? A coisa mais linda, vocês lembram? Ah, saudade. Dia seguinte, galera, mais uma missão com o marido? O que ele quer? Meu bem, preciso manter você e o bebê bem nutridos. Aqui está o que eu tenho. Pegue. Ah, que legal. A gente aprendeu? Não? Não, só pegamos mesmo. Tá, galera, aqui, temos cartinhas. Vamos ver? Da Trude. O empresário de renome mundial, Musa! Olha só! Se interessou em investir em nossa cidade, teremos uma reunião amanhã às 18 horas. Legal, galera! O Musa vem para cá também! Isso é muito bom! E olha só! Apesar da valiosa ajuda que você foi capaz de fornecer, o resultado da minha investigação provou ser inconclusivo. Segui Logan o máximo que pute, mas eu perdi de vista porque ele estava montado em um bode sorridente e eu tenho pernas curtas. Óbvio, né? Ele poderia pelo menos ter pegado meu cavalo, né? Tipo, na doideira, catado meu cavalo e vazado, né? Eu pretendo ficar no deserto para ter a chance de reunir mais informações sobre esse bandido? Estarei ausente por um tempo, não venha me procurar. A Puma, a Sisgueira ao pôr do sol. Bom, deixa eu ver se temos alguma missão disponível pelo mapa. É, galera! Marasmo! Vou fazer o seguinte, que dia hoje é? Sexta-feira? Então, a gente vai pegar as comissões do comércio, né? Vamos entregar e continuar aguardando as novidades. Chegou a hora da reunião de Faresai, eu estou bem curiosa. Galera, expectativas a mil. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza de que todos vocês já ouviram as boas notícias, mas vale a pena repetir. Musa, o homem mais rico das cidades livres, chegará a Sandroque em poucos dias. Onde estão os omeletes? Musa? O prefeito de Portia me apresentou a ele depois de uma conversa sobre a sua ideia do túnel. Ele ficou tão impressionado com a forma como lidamos com a situação da ponte, que ele está vindo para ver a atual Sandroque com os próprios olhos. Se tudo correr bem, Musa manifestou interesse em financiar o projeto Caminho à Portia. Ele vê potencial em tornar as duas cidades-estados incentrais na movimentação de mercadorias em toda a aliança. E se pudermos nos conectar com o Portia, haverá novas oportunidades aqui para reconstruir Sandroque. Teremos água mais barata, melhores rotas comerciais. Então, isso é muito importante. Se quisermos que Sandroque prospere, precisamos desse tipo de investimento externo. Galera, com o Sr. Musa, tem grandes coisas, grandes coisas, expectativas altíssimas, né? Se eu não me engano, foi ele que ajudou a construir lá o Porto de Portia também. Então, nossa, aí sim, hein? A reunião de hoje sobre como podemos impressionar Musa quando ele vier nos visitar. Não podemos estragar tudo. Quero todos em seu melhor comportamento. Cooper sem discursos. Mas e se ele gostar? Bem, preciso que você reduza de 11 para 1,6, ok? Que tal diminuir de 16 para 11? E sem aulas de combate? Todo mundo adora aulas de combate. Ah, viu? Catóris, sem forçar vendas. Ah, isso que você pensa de mim pode surgir naturalmente. Elsie, sem brincadeiras. E galera, o negócio está ficando feio aqui, hein? Claro, claro. Fang e Key estão aqui? Alguém lhes diga, nada de experimentos. Grace, vamos. Talvez deixar Owen ir na cozinha por um tempo? Sem ofensas. Não estou ofendida, senhora. Espere um pouco, Trude. Você quer impressionar esse cara por não sermos nós mesmos? Acho que ele aprecia muito mais se fôssemos francos e sinceros. Eu concordo. Certo, eu sinto muito. Eu provavelmente não preciso nem dizer. Eu estou com o coração humil com todas essas coisas. Coração ruim é trabalho para o Dr. Fang. Você está certa em se arrepender, sugerindo... Enfim. Temos que contar a ele sobre Logan e sua gangue também. É justo que ele entenda os riscos por aqui. Tenho certeza de que Musa lê as notícias, xerife. E quando ele chegar aqui, vai descobrir que essa é uma situação que logo estará sob controle, não é mesmo? Ahn... Eu suponho. Também peço desculpas por ter fugido tanto do assunto. O objetivo dessa reunião era apresentar ideias de algo que possamos fazer para impressionar Musa. Já plantei um tour... Já planejei um tour pela cidade. Mas preciso de mais ideias. Então, com isso, abro a palavra para sugestões. Acho que se começarmos agora, daria tempo para cultivar uma ruta-baga do tamanho de um pato. Nossas novas árvores... Eu apoio isso! Sim, acho que nossos esforços contínuos de replanestamento devem ser suficientes para impressionar. Eu planejei isso para uma parada em nossa turnê. Vamos manter o ânimo. Mais alguma coisa que possamos organizar de forma relativamente rápida que fará a cidade parecer mais agradável? Três palavras. Luta na lama. Bem, nossa plataforma de trem está um pouco degradada. Porpite! É isso! Luta na lama. Uau! Tudo bem. Quem vai para a lama comigo? Não sejam tímidos. Tempem para todo mundo. Não, não! A sugestão depois desta. Ah, eu apenas pensei que as primeiras impressões, às vezes, são as mais importantes. E que melhor maneira de dar uma boa primeira impressão do que melhorar a primeira coisa que as pessoas veem quando saem do trem. É isso aí, galera. Acho uma ótima ideia. E talvez possamos adicionar um pouco mais ao orçamento do trânsito para que eu possa contratar alguns trabalhadores. Já aproveitou, hein? Ele já aproveitou, né, besta? Você está pedindo demais. Tadinho. Tudo bem. Essa é a ideia número um. Mais alguma coisa? Sabe? Eu poderia organizar uma festa de boas-vindas no Lua Azul. Todos estão convidados, é claro. Podemos ter um pouco de música, um ambiente confortável, comida por conta da casa. Não, Ui! Não! Como assim? A gente precisa de dinheiro. A gente também precisa comer. Tem uma outra boquinha vindo para ir para a gente alimentar, gente. Isso deve deixar uma boa impressão, certo? E ser muito atencioso e generoso da sua parte. Ou, hein, sim. Vamos tentar isso. Ótimo. Vou começar. Eu acho que isso deve dar. Gostaria de lembrar a todos novamente para se comportarem bem quando o Musa vier à cidade. É muito, muito importante para o nosso futuro. Dito isso, encerra-se a reunião Farisaj. Os construtores esperem receber em breve algumas comissões da prefeitura. Irmão, por favor. Se o Musa vier, seria tolice não tentar convencê-la a investir. Dessa forma, podemos comprar uma casa para a mãe e o pai ainda mais cedo. O que você acha que vai pedir a ele para comprar uma casa para os nossos pais? Trude literalmente disse para você não fazer um discurso de vendas. Como você pode chamar isso de um discurso de vendas? Estou chocado. Esse é um movimento para trazer prosperidade a essa droga. Não é uma venda. É uma oportunidade de negócio. Não, Arthur. Vamos. Essa é uma oportunidade única na vida. Pense nisso. O homem mais rico das cidades livres. E temos como esse... Tempos como esse não acontece em todos os dias. Você me entende, né, Cató? Ah, eu estava planejando fazer uma apresentação minha, sabe? Fazer um quadro de humor de todos os meus planos de negócio da primeira linha. Quando você chegar a abordá-los com as melhores ideias que já viu, vou deixá-las sem palavras. Eu lhe digo. Viu? Catória acha uma ótima ideia. E ela é uma empresária de grande sucesso. É. Super sucesso, viu, Arthur? Considerando que ela fica pedindo para fazer serviço para ela de graça. Grande significado caótico. Então, sim. Por que não? Vovó, Vivi e você? Você vai se juntar a nós? Suas roupas são de boutique. Se você conseguir algum investimento, eu tenho certeza de que será a última moda nas cidades livres. Você está fofo como sempre, Arthur. Você me exonjeia demais. Mas não. Na minha idade, estou bastante satisfeita com o pequeno pedaço de cidade que tenho. Não quero ficar muito ocupada. Vou deixar vocês jovens com suas aspirações. Eu preciso trabalhar na minha... Quer dizer, apresentação. E jogar duro quando o musa chegar. Não quero passar vergonha. Imagina isso? Tédio. Quem quer ouvir um longo discurso? Se você me perguntar, você só precisa de algo para chamar a atenção dele. Como o meu tio costumava dizer, você só precisa de algo para chamar a atenção dele. Você sabe. Assim como o meu Odor. O que você está falando? Oi, Val. Aff. Ah, eu vou fazer um discurso de venda para o musa. Depois de ser especificamente ordenada a não fazer isso. Irmã, eu te disse. Não é uma venda. Um Odor não basta, Arvo. Estamos falando de musa aqui. As coisas que ele viu. Ele quer algo novo, empolgante. Eita. Eu tenho que ir preparar. Vejo vocês depois. Certo. Vamos pensar. Espere. Espere. Já sei. Sim. Isso é perfeito. Uma caixa de presente. Uh. Dessa vez você arrasou, Arvo. Uma caixa linda, cheia de mercaderias. No entanto, para agradar alguém do gosto do musa, teria que ser algo impressionante. Então, só tem que ser mais bonito, um toque de charme à moda, Arvo. E tenho certeza que os olhos do musa vão saltar. Você sabe que as caixas de presente são muito comuns em todos os lugares, Arvo. Mas nenhuma tem meu rosto. Sério, isso será único e mostrará a musa que não sou apenas, ouso dizer, o prodígio dos negócios, mas também que eu tenho um senso aguçado para a publicidade. E ele vai ver e nem vai resistir. Arvo, vamos. Seja sério. Se você for a musa sem um plano adequado, vai nos envergonhar. Irmã, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Aham. Bom, você acredita em mim, certo? Que tal me ajudar a fazer algumas caixas de presente gloriosas? Temos que tentar aqui terminar antes que o musa chegue. Mas vou fazer de você um sócio. A Vival Titã da indústria. Ai, gente. Será que eu ajudo ele? Eu acho que é uma ideia muito ruim. Ah, mas eu vou ajudar. Incrível! Então eu vou deixar que você faça. Bem, eu não posso te impedir. Tá bom, galera. Temos nova missão aqui para fazer. Que é fazer essa caixa aqui, ó. De presente. A gente faz na mesa de trabalho. São cinco caixas para a gente fazer. Eu acho que... Ah, falta papel e pigmento. Nossa, eu acho que... Ai, não sei se foi uma boa ideia. Papel a gente faz, né? Eu só não sei se eu vou conseguir fazer com tudo que eu tenho. Pigmento. A gente compra o pigmento. Não era aqui que comprava, gente? Aqui. Tá aqui, ó. Vou comprar aqui os pigmentos. Nossa, eu só consegui comprar três. O pior é que eu acho que eu vou ter que ir esperando. Porque eu não sei se vende no azul pigmento. Talvez na lojinha aqui da Vivi. Venda, mas eu acho que... Vamos ver. Eu acho que eu vou ter que esperar para virar o estoque, hein? Pigmento. Vende dez aqui. Aí, boa. E aí, papel, galera. Eu vou ter que fazer o papel. Eu acho que... Eu só não lembro aonde eu faço. Vamos ver aqui. Confirmar tudo certinho. Como que eu vou fazer? Caixa de presente de papel. Cavalete de secagem. Vou ter que fazer... Trinta. Nossa, vai demorar. É. E se eu construir mais cavalete de secagem? Aí, eu acho que eu tenho que fazer aqui na mesa de montagem. Deixa eu ver. Acho que dá para fazer, né? Montar aqui. Ó, vara de cobre. Pego um aqui. Aí, vou fazer mais um. Daí, eu faço rapidinho, né? Estava precisando mesmo, né, galera? A gente só tinha um há muito tempo. Então, acho que vai ser útil. Ah, eu estou bem empolgada com as coisas que vão acontecer agora com o Musa por aqui. A presença dele vai fazer total diferença no braço de rock. Porque ele realmente faz os investimentos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. E esse aqui. Pronto. Aí, eu coloco para fazer. O que bom é que o material que é usado para fazer aqui é tranquilo, né? Beleza. Aí, galera, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Vou botar o meu apito. E eu não lembro. Ah, está aqui, ó. Eu estou querendo fazer também, pessoal, um upgrade das nossas ferramentas. Porque, ó, eu tenho aqui a picareta de ferro, certo? E aqui, eu tenho uma chave de ferro. E eu tenho outra opção aqui para a gente melhorar. Está aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Ó, machado de cromo, que é melhor, né? E martelo de cromo. Então, para a gente concluir, galera, eu acho que eu vou fazer eles aqui. Machado. Machado forte que faz trabalho rápido, de qualquer maneira. De qualquer madeira colocada em seu caminho. Resistente, fácil de usar. Beleza. E agora, o outro. Aqui, ó. Martelo de cromo. Martelo forte que faz trabalho rápido de qualquer minério ou material que se colocar no seu caminho. Beleza. Ótimo, galera, ótimo. Agora, nossos itens estão aqui, né? Vamos substituir. Está aqui no nosso inventário. Nossa, bem legal, né? Olha, olha o visual. Parece um pato, um pico. Bem interessante, né? Gostei bastante. Aí, vai acabar sobrando ferramenta para a gente, né, galera? Vai acabar sobrando. Aí, pessoal, bom, eu vou ter que esperar ficar prontos os papéis para eu poder fazer essas caixas aqui para o Arvio. Entregar para ele. Tenho aqui os pigmentos necessários, né? Mas, agora, a gente está sem missão ativa aqui para fazer por enquanto, né? No mapa aqui também está de boa. E acredito que em alguns dias o Musa deve chegar. A gente vai acabar vendo isso aí nos próximos episódios então, beleza? Acho que por hoje a gente vai concluindo por aqui mesmo. E aí, galera, expectativas a mil. Estamos aguardando muita coisa acontecer que a gente sabe que está previsto, né? O Bronco deu um tempo para a gente, mas muito em breve. Acho que ele vai voltar com alguma grande notícia. Sr. Musa, prestes a vir para Sandrock, um grande investidor, o homem mais rico das cidades livres. Então, assim, a expectativa fica muito alta, muito alta mesmo. Em breve também nós temos aí o festival. Então, eu sinto que tem bastante coisa bacana vindo aí para a gente aproveitar. O episódio de hoje foi mais morno, mas acontece, né? Nem todo o episódio que a gente faz é extremamente com coisas acontecendo, né? Então, esse aqui foi mais tranquilinho. A gente foi fazendo mais essas coisas do dia a dia mesmo e pegando, passando o tempo, né? Para que as coisas possam ir se ajeitando e se encaixando. Mas em breve acho que a gente vai ter muita ação. Então, vocês não podem perder, não. Para não perder, deixa o likezinho para o YouTube entender que você gosta dos vídeos e te mandar a notificação, né? Se você tiver com o sininho ativado, é claro. E se inscreve também para não perder nenhum vídeo, combinado? A gente se vê então em breve. Um beijo a todos. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintal